Programa é show com Cuiabano Lima. Oferecimento Sabe em Água. Bons momentos começam aqui. Família é bom demais. Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Transcrição e Legendas Pedro Negri Salve, salve. Sejam bem-vindos ao é show com Cuiabano Lima, aqui na Band TV Clube. O programa começa agora. Já começamos com tudo, com a banda Capial, desde já, obrigado aí, Fabinho na percuteria, o Tiago Miller no violão, vagão também ali no baixolão, na sanfona do Lohan. E a gente chega com tudo direto da morada do Capial, aqui em Franca, São Paulo, numa produção única e exclusiva da Matriz Produções. Começa o é show num programa muito mais do que especial. Muito mais que especial. Recebendo eles, as lendas que se uniram num projeto só de modão, para fazer a diferença para o Brasil inteiro. E agora na sua televisão, eles que são precursores, que são grandes protagonistas da música sertaneja, verdadeiros artistas, que com um projeto único, verdadeiro, constante, emocionante, a partir de agora fazem parte desse programa. Durval e Aladim, bom dia a vocês. Ô, Trê, bom dia. Você tá bom? Você vê que não é vende até dinheiro que não existe, né? Rapaz do céu. Você vai lá atrás de precursores, eu achei bonito, hein? Precursores protagonistas. Nossa Senhora. Ô, Cuiabano, obrigado pelo carinho. E olha, você sabe que esses dias vamos no programa aí, o caboclo falou assim, Durval e Aladim, os dinossauros da música sertaneja. Puta que lá, velho. Os dinossauros é brincadeira, hein? É brincadeira mais velho que tudo. Os dinossauros é brincadeira, né? Vai tomar banho. Olha, eu quero dizer o seguinte, ó, isso aqui é igual vinho. Quanto mais apurado, melhor. É igual uma cachaça boa. Quanto mais fica no tonel, mais gostosa ela fica. E o que eu fico impressionado, e vocês também vão se impressionar. E o Brasil vai conhecer e vai enaltecer o que que é a coordenação, o que que é as nuances, como eles conseguiram, através da história, unir as duas vozes e fazerem construir essa nova era na carreira de cada um deles. Então, sem dúvida nenhuma, Durval e Aladim. O Durval que é um ícone, que fez um papel incrível e consolidou a sua carreira e deixa seu legado com a história que tem com seu saudoso irmão Davi. E o Aladim, né? Com mais de 30 anos de Alain e Aladim, vindo agora nessa nova formação. Que orgulho isso e que presente que vocês deram para o Brasil. Rapaz, o orgulho é nosso. Muito obrigado. Eu que me sinto feliz e agradeço ao Senhor Jesus todos os dias de ter a oportunidade de cantar ao lado do meu ídolo, meu professor, meu irmão. E pela primeira vez na minha vida, sem querer desmerecer aos outros parceiros da minha carreira, eu estou assim muito feliz, cantando realmente pelo prazer de ter essa pessoa maravilhosa, que é o meu irmão Durval. Dá um outro gás, né? Parece que você troca o motor da máquina, né? O Brasil não sabe disso, mas o Durval é meu padrinho, também na música, né? Meu padrinho, todo mundo sabe que é o João Mineiro, da dupla João Mineiro e Marciano, que me colocou na carreira artística. Mas quando eu gravei meu primeiro disco, o Durval foi o cara que me levou para a casa dele, fiquei hospedado lá um mês, comendo, dormindo e gastando da gasolina da caminhonete dele, de rádio em rádio. Ele levando meu LP na época quando o Patrick... Patrick. E o Durval já era meu padrinho naquela época, então eu tenho um amor muito grande por ele. A felicidade está do lado do meu ídolo e meu professor. Obrigado, eu vou falar o quê para vocês? Obrigado. Então canta, vamos cantar. Você vai cantar, Goiânia. E eu quero apresentar aqui também que vocês trouxeram convidados também. Nossos afilhados. Hoje, os afiliados de Durval e Aladinho, hoje nos visitando pela primeira vez, nesse especial, Alex e Rodinei, bom dia. Bom dia, Coiabano Lima. Vocês estão bons? Bom demais. Primeiramente, eu quero agradecer a você, a sua equipe, e parabenizar essa banda maravilhosa aqui também que está arrebentando junto com a gente aí. E ao lado dos nossos ídolos aí, amigos, parceiros aí, e nossos padrinhos agora, né? Agora, hein? Coisa boa. Também. Padrinho igual esse, não precisa miolo. Cada qual tem o padrinho que merece. Olha que legal, gente. O Alex e Rodinei, cinco anos de dupla, amantes da moda de viola, fãs de Durval, fãs de Aladinho, fãs da carreira de Durval e David, Alain e Aladinho. Hoje será um dia muito especial para ficar na história de vocês, espero isso. Demais. E também que fique marcado na história de cada um de vocês. Lembrando que, no final do programa, se liguem que tem também um trecho de um especial incrível que nós fizemos com Bruna Viola, ela rainha da viola aí, que levando e sempre arrebatando multidões e levando sempre adiante, honrando a Raiz Sertaneja, um programa gravado lá na Chacra, em São José do Rio Preto, do nosso querido Capatais, da dupla Carreira e Capatais. Então não percam, o programa hoje está top. No último bloco tem Bruna Viola. E agora, para começar com tudo, cantando e emocionando de ontem, hoje, em todo momento, até o fim, cantando juntos, é só modão, Durval e Aladinho. Bora lá com a banda. Outra irmão. A gente tem que procurar viver a vida da melhor forma possível, porque trabalhar tem que trabalhar, lutar tem que trabalhar. Agora, tem que viver bem, porque morrer na vida só se for de amor. Morrendo de amor. Bora lá. Outra. O meu pobre coração quase parou de emoção. Quando percebi a traição, chorei, chorei, chorei. Uma lágrima caíria, enquanto alguém sorria, sem saber que um grande amor morria. Santo Deus que tudo vê, de mim não pode esquecer, tem a pena de quem sofre, por amar e bem querer. Cristo morreu por amar, para nos exemplar, também posso morrer. Cristo morreu por amar, para nos exemplar, também posso morrer. Certo Deus que tudo vê, de mim não pode esquecer, tem a pena de quem sofre. De mim não pode esquecer, tem a pena de quem sofre, por amar e bem querer. Cristo morreu por amar, para nos exemplar, também posso morrer. Cristo morrer, Cristo morreu por amar, para nos exemplar, também posso morrer de amor. Cristo morreu por amar, para nos exemplar, também posso morrer. Cristo morreu por amar, para nos exemplar, também posso morrer. Estamos com o Savenhago, Aloxalim, Toninho e toda a família Savenhago, a rede forte do interior. Lojas expandindo no interior do estado de São Paulo, mais de 50 totalmente remodeladas. E em breve vem ainda mais, o melhor preço, os melhores produtos, é Savenhago, a rede forte do interior. Pela primeira vez aqui, Alex e Rodinei, vocês são de onde? De Campinas. Oh Campinas, terra boa. Pertinho do Dudu, Aloxalim. Vocês ficam um na casa do outro. Aladinho ficou um ano lá? Um mês? Uns dois anos? Uns meses. O Davi fazia comida à noite, fazia a janta quando o Eduval chegava da rádio, fazia café da manhã. Cara, é bom, né? Esse negócio da conquista, se você tem alguém te dando essa orientação, essa bagagem e abrindo portas, é essencial para o começo. Sem dúvida. E vocês trazendo hoje aqui o Alex e Rodinei. Então vão de moda para a galera conhecer um pouco mais. Vamos lá, então. Vamos embora, gente. Simbora. Fogo na entrada. AUp! AUp! Música O dia gastou o meu último cruzeiro O bebê é um dinheiro, mas eu quero essa mulher Por causa dela eu muito tenho sofrido E serei mais um bandido se ela não me quiser Sou obrigado a confessar minha dor Implorar o seu amor, temor dar o que ela é Pois a alma, mais que tudo nesse mundo É um amor tão profundo, logo que deve vier Que me inspira tanto amor, que eu sou um sonhador Confesso que é por ela Que fez a minha cabeça, por incrível que pareça Me apaixonei por ela É, 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 é Que me expira tanto amor, se eu sou um sonhador Confesso que é por ela É, 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 é Que fez a minha cabeça por incrível que pareça, minha pai Jovei por ele É Alexi Rodinei Coisa boa, moda boa, acelerada Troncos Triângulo, o melhor equipamento pra você pecuarista A pecuária tá em alta, a pecuária não para E a Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários Oferece uma linha completa pra você pecuarista São quatro opções de tronco de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias, uma cabine dianteira e uma traseira E também na versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro Acesse o site troncostriângulo.com.br E conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus Entre em contato e faça já seu orçamento E entregue em todo o Brasil Troncos Triângulo, o melhor equipamento pra você pecuarista Canta, Durval e Aladim Vamos cantar Vamos cantar Um grande sucesso do nosso inesquecível Goiás Nós não gravamos, mas canta porque gosta Aurora do Mundo Aurora do Mundo Bora Dó Grandão Essa música vai pro meu grande irmão Zé Leite Segura Minas Gerais Quem teve os amores que tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor Nem sabe por certo que um doce carinho Às vezes espinho em forma de flor Estamos sofrendo aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Metano Oh, Minas Gerais Eu amo esse sul de Minas Oh, Paraisópolis Aos encerrados Jamao Do lado das terras de Minas Gerais De campos floridos e belos cenários Ouvir os cantalhos nos marcam o país O mar está distante, faz o horizonte Na encosta dos montes, formando espirais De tudo que amo, a tranquilidade Mas minha saudade ainda será mais Passei uma noite no rancho amizade Vivi na saudade começo do fim A chuva caía naquele murmúrio No triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava e eu não dormia E agora sabia que amar é assim Pois me entreguei ao sono profundo E a horária do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade, fiquei na agonia Até que um dia meu bem encontrei Beijei a menina com todo carinho E aquele rostinho acariciei Cantando seguiu-me na linha da vida Na estrada florida E eu me mostrei Porque ela sabe Que agora essa minha É minha rainha Eu sou o seu bem E aqui não é show, gente Tá bom demais esse especial com Durval e Aladim E a presença especial de Alex e Rodinei É o intervalo, é rapidinho A gente volta já O Sabinhago sabe que momentos em família Tem que ser especiais E é pra isso que estamos aqui A gente corta, organiza Atende com carinho Oferece o menor preço Empacota e faz tudo pra te agradar Sabinhago, família é bom demais Tenho o Brasil no meu peito A cultura faz parte de mim Tenho muitos sabores Abrigo grandes encontros e segredos Sou desenvolvido Prazer Sou a Amazônia E Amazônia é Combitrans Integrando com o Brasil Soluções inteligentes Com logísticas pluriais e rodoviárias Sempre inovando Nas suas grandes margens Nós instalamos nossos portos Em Manaus e Belém Com nosso próprio projeto Construímos nossas balsas SW Com uma tecnologia avançada e sustentável Integrando o norte com todo o país Combinamos o modal fluvial e rodoviário Fazendo a integração perfeita Para nossos clientes O futuro é Amazônia E Amazônia é Combitrans Agora em Ribeirão O sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Pra aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas 1100 Quebrou, molhou, bateria viciada? Para qualquer reparo Faça na iTech Especializada Apple De toda a região Consertamos seu iPhone Em uma hora Além de contar com uma loja Completa de equipamentos E acessórios Para seu celular Faça seu melhor negócio Na iTech Venha com seu usado E saia com um iPhone zerinho Em Ribeirão Preto Na Rua São José 798 E agora a nova loja Em Brodowski Na Rua General Carneiro 731 Tudo isso com toda a garantia De uma especializada Apple iTech A certeza de bons negócios A Troncos Triângulo Fábrica mineira de equipamentos Agropecuários Oferece linha completa Pra você pecuarista São quatro opções de troncos De contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes Dos troncos americanos de contenção Em 360 graus Entre em contato E faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento Para você pecuarista O Sabenhago sabe Que momentos em família Tem que ser especiais E é pra isso que estamos aqui A gente corta Organiza Atende com carinho Oferece o menor preço Empacota E faz tudo pra te agradar Sabenhago Família é bom demais Música 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 Estamos de volta Para você Minha freguesa do baú Seja bem vindos Vocês aí curtindo O show Era o que eu gostava Quando entrava Os instrumentos E tal E sempre o negócio Da apresentação Falar com a dona de casa Com a freguesa Com o cliente Com o fã Principalmente Esse programa Ele tem clientes Freguesas e fãs Que acompanham Que ligam a TV Para ver o que vai acontecer Também Porque tem dia Que a gente inventa É novidade sempre Mas aqui A grande novidade É o talento E vamos de modão Porque Durval e Aladim Pensa Num povo bom Vamos lá Vamos cantar então Vamos lá Essa banda é maravilhosa Durval Quero agradecer a cada músico Vocês são um talento E nos felicita muito Eu tocar junto com vocês Quem não quer tocar Com uma banda boa Durval Qualquer um quer Faz 5 horas direto Vamos pé de cedro Tó grandão Foi no Belo Matruz Há 20 anos atrás Naquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava Um pequeno arbusto Achei Levando pra minha casa Todo o que tá o Alphandes Era um belo pé de cedro Pequenino em formação Secutei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia partir pra longe Amei Também sofri 20 anos se passaram Em que distante vivi Ó Virgem Santa Sagrada A partir do Alphandes 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 Quero falar agora da Combitrans, responsável pelo escoamento de grande parte dos produtos da Zona Franca de Manaus. Também oferece a logística reversa, trazendo cargas de várias regiões do Brasil com destino à região norte. Desde matérias-primas de consumo, produtos do agronegócio, a logística é completa. Desde a coleta, transporte, rodoviário e fluvial, armazenagem e entrega. Pensou em Amazônia? Pensou em Combitrans. Integrando o Brasil com sustentabilidade. Alex e Rodinei aqui no É Show. Simbora. Aô! Essa é para nossos queridos Budu e Aladim. Tudo vai, Aladim. Venho de longe pra ver meus queridos pais, pois a saudade já não suporta mais. É que a saudade apertou meu coração. Saudade dos meus pais e meus irmãos. Tinha a saudade do cantar da Juretí. Foi a razão que me fez voltar aqui. Foi a razão que me fez voltar aqui. Eu sempre te adorei. Eu sempre te adorei. Quero estar junto de ti. Minha saudade do cantar da Juretí. Minha saudade do cantor. Minha saudade do cantor. Para sempre eu te verei. É que a saudade apertou meu coração. Saudade dos meus pais e meus irmãos. Tinha a saudade do cantar da Juretí. Foi a razão que me fez voltar aqui. Minha, minha querida. Minha querida. Eu sempre te adorei. Quero estar junto de ti E ao seu lado Para sempre eu viverei Chegou a hora de convidar você para o almoço Deixa eu fazer um trenzinho Falar um trenzinho para vocês Todo mundo gosta de uma comida caipira Que é um lugar bom demais para almoçar Levar a família para reunião de negócios Encontro com os amigos Eu vou dar a dica Estância Caipira O melhor restaurante de Ribeirão Preto Sem dúvida nenhuma Variedade de pratos e sobremesas Não tem igual Fica ali na Presidente Vargas Número 1100 Tem estacionamento com manobrista Muito conforto e segurança para você Quero convidar aqui Estamos gravando direto da morada do Capial Quero convidar um dos sócios proprietários Meu querido Lucão Meteu um paletó aí Xadrez Eu não falei para você Que quando cantava essa moda Ele apaixonado demais Ele fica doido Não paletó xadrez Não Eu gostei desse paletó Esse paletó é diferenciado É o clima junino É o clima junino Nessa época Boa Você gostava de ser o noivo Não eu gostava de ser o padre O padre O padre é o Bruno O meu assessor é padre E o traquejado Fala para nós do traquejado O traquejado já é sucesso Graças a Deus A nossa Franca abraçou demais o traquejado Que é a venda da morada do Capial Na porteira aqui do Capial Nós temos ali o pão com linguiça Temos o pão com pernil E a nossa tradicional galinhada E todo domingo Hoje Quem ainda não sabe o que vai comer O que vai almoçar Pode estar vindo aqui Buscar o nosso porco a paraguaia Que é uma porção muito gostosa Que vai servir aí toda a família É o porco a paraguaia Acompanha arroz branco Vinagrete Farofa Vem buscar o almoço aqui no Capial Está quase na hora já né Obrigado meu irmão É loucão Aí hein Ó Marquinhos e Leandro Vocês estão bem mesmo Que eu digo garoto propaganda hein É Ah Trem Bom demais Valeu gente Valeu Matriz Morada do Capial Segue lá no Instagram Morada do Capial Tamo junto E propaganda boa Aqui no Airshow Que bacana receber Durval e Aladim Nesse especial muito legal E também os convidados Alex e Rodinei Gente O programa está maravilhoso O programa não vai acabar agora Eles vão fazer uma saideira E em seguida Vem um bloco muito especial Com a nossa Bruna Viola Então continue conosco aqui Quero agradecer demais A presença do Alex e Rodinei Obrigado viu A gente que agradece Nós agradecemos aí Pela participação Pela produção E o carinho que vocês tem com a gente Bom Nossos queridos padrinhos Durval e o Aladim E eu tenho certeza que o público Adorou conhecer vocês também viu Obrigado de coração A banda Capial Meu respeito Meu carinho Meu obrigado a vocês E esses ícones Durval e Aladim Mais uma vez Que honra Obrigado Obrigado A produção sua Fantástica Antes de produzir Os produtores Somos amigos Obrigado Banda Capial Fantástica Obrigado Você está vendo que nós estamos cantando Sem ensaiar Nós dá o tom Que eles fazem lá É bom demais É bom demais Trabalhar com quem Dá o crescimento Com quem é profissional É profissional Obrigado E agora vamos fazer uma moda Para encerrar esse bloco E no próximo bloco Já vem Bruna Viola Com vocês E peça em cair Deitado sem dormir É show com Cuiabano Lima Durval e Aladim Alex e Rodinei Põe no 12 aí Depois dessa moda Bruna Viola Música 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 Esta é a última vez Que me vejo Sabem de vinde Seria Deus e parte Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil Perdi Não precisa mais Tirar Meu rosto Nem tratar-me Com desprezo Assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais Lugar Não existe mais Para mim Perdi a ilusão Da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi O meu sonho De amor De amor Morreu Quando Seu coração Eu morri A paixão A paixão é de novo Descobre Só bebendo Não precisa mais Virar Meu rosto Nem Nem tratar-me Com desprezo Assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais Lugar Para mim Perdi a ilusão Da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi O meu sonho De amor Morreu Quando no seu coração Eu morri Segura aí turma A gente vai para o intervalo E volta já Com Bruna Viola Não sai daí O Sabinhago Sabe que momentos Em família Tem que ser especiais E é pra isso Que estamos aqui A gente corta Organiza Atende com carinho Oferece o menor preço Empacota E faz tudo Para te agradar Sabinhago Família É bom demais A Kombi Trans Integra o Brasil De norte a sul Combinando o transporte Fluvial e rodoviário Através de uma logística Eficiente e moderna Composta por armazéns Flutuantes E equipamentos rodoviários Com sedes em Manaus Belém Orlândia E São Paulo A Kombi Trans Integra os quatro cantos Do Brasil Em um curto intervalo De tempo No sistema Door to Door Transportando toda a carga De seus clientes Com segurança E rapidez Conta também Com armazéns cobertos Em Belém e Manaus Com nove mil metros quadrados Essa é a Kombi Trans Integrando o Brasil Com sustentabilidade Agora em Ribeirão O sabor do campo Ficou ainda mais perto De você Estância Caipira Restaurante e Pizzaria Traz uma diversidade De pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Pra aguçar os paladares Mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Avenida Presidente Vargas Mil e cem Quebrou Molhou Bateria viciada Para qualquer reparo Faça na iTech Especializada Apple De toda a região Consertamos Seu iPhone Em uma hora Além de contar Com uma loja Completa De equipamentos E acessórios Para seu celular Faça seu melhor Negócio Na iTech Venha com seu usado E saia com um iPhone zerinho Em Ribeirão Preto Na rua São José 798 E agora A nova loja Em Brodowski Na rua General Carneiro 731 Tudo isso Com toda a garantia De uma Especializada Apple iTech A certeza De bons negócios A Troncos Triângulo Fábrica mineira De equipamentos Agropecuários Oferece linha Completa Para você Pecuarista São quatro opções De troncos De contenção Modelo americano Duas cabines Veterinárias Uma cabine Traseira Uma cabine Dianteira E a versão Compacta A Troncos Triângulo Também Produz Gaiola De pesagem Eletrônica Balança De sapata Barra De pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes Dos troncos americanos De contenção Em 360 graus Entre em contato E faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento Para você Pecuarista O Sabe em Agos Sabe que momentos Em família Tem que ser especiais E é pra isso Que estamos aqui A gente corta Organiza Atende Com carinho Oferece o menor preço Empacota E faz tudo Para te agradar Sabe em Agos Família É bom demais Estamos de volta Aqui no É Show E como eu prometi Agora vai ter um quadro Muito bacana Que é o Cuiabano Lima Por aí na estrada Visitando artistas E um especial Muito bacana Nesse último bloco Com ela Bruna Viola Rainha Dos Modão Gravamos lá em São José Do Rio Preto Na chacra do Capataz Então curte um pouco E a gente vai Ficando por aqui Escutando muita moda boa E põe no doze aí Bruna Viola Viola Minha Viola Cavalete Do Pau Preto Vou com você Nos braços De joelho Eu lhe prometo Viola Minha Viola De Jacaranda E Canela Na alegria Ou na tristeza Vivo Abraçada nela Essa Viola Divina Eu ganho a vida Com ela Com o quadro Da Santa Ceia Doze Apóstulos Sei Minha Viola Não é Santa Tem doze Cordas Também Doze Meses Tem um Ano Doze Horas Tem um Dia Doze Horas Tem a noite E essa noite é de alegria Essa Viola Divina Já me deu o que eu queria Não aprendi a fazer guerra Na escola da cantoria Fazer guerra é muito fácil Eu quero ver fazer poesia Com essa viola divina Um pedido Eu vou fazer Para Deus matar a morte E pro cantador não morrer Enquanto existir viola Cantador tem que viver Até no ano Três mil Se uma viola Só existir Garanto Vai ser a minha Quem não para Eu detinir Um cantador Sem viola Na carreira Nada tem Minha viola Divina Das mãos de Deus É que vem Quem não gosta De viola Não gosta De mim Também Ai 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 Que maravilha Que muito bem tocado Muito bem interpretada Como é que é a tua relação No teu Você é jovem 26 anos né Bruna 26 26 anos Como é que é a tua relação Você convive com todo mundo sertanejo No ano passado Eu tive o privilégio Eu tava fazendo o carnaval do Oba Lá em Votuporanga No ano passado Em 2019 Encontrei a Bruna A Bruna tava de folga Porque carnaval com ela Eu acho que é só se for pra curtir Né Porque não tem muito modão Não tem um lugar pro artista Realmente fazer o seu show E a Bruna foi curtir o carnaval Você vai lá Você que arrumaram um show pra fazer No carnaval No domingo Eu não fui Não sei se você lembra Eu não tava domingo Arrumaram um show pra fazer Lá no Paraná Numa festa de peão No carnaval No carnaval O Paraná gosta muito de sertanejo Eles são sensacionais Mas eu particularmente amo tocar lá no Paraná E tava tendo uma festa de peão No Paraná Em pleno carnaval E eu fui domingo cantar lá E o Paraná é muito peculiar Porque as festas grandes do Paraná Começam agora Bem no começo do ano É diferente do Centro-Oeste Onde a agenda começa a partir de abril Depois das chuvas Aqui no Sudeste No Centro-Oeste E no Paraná O povo meio vira o ano Lá fazendo rodeio Um abraço a todo o povo do Paraná Que nos acompanha pela internet também Ô Bruna Como é que é a tua relação Com quem não gosta de viola Como é que é esse negócio assim De As pessoas Quando você tá no meio sertanejo Você como violeira É As pessoas são de Tem uma Pelo teu talento O tamanho do seu talento As pessoas têm às vezes Uma certa dificuldade De fazer um dueto Ou de te acompanhar Algumas duplas Nesse mundo do sertanejo Chamado sertanejo universitário Você veio numa vertente Que chamou a atenção Foi o divisor de águas Foi a mudança Foi o que realmente mostrou Pro Brasil É diferente o mercado da Bruna Exatamente O mercado da Bruna É a viola É a interpretação É as regravações São as músicas Que retratam As canções Dos antigos Da viola caipira Você não tem essa necessidade De ter que ficar lançando modinha Eu acabei conquistando O público jovem Com a música Mais raiz Por eu ser jovem também Eu coloquei uma Uma personalidade Uma digital diferente Nas músicas que eu regravei É um pouco Um pouco mais rápido O batido do pagode Um pouco mais alegre É grava uma bateria Percussão Você fez a harmonia E o arranjo Do teu jeito É isso É coloquei a minha personalidade Em cima da viola E com isso Graças a Deus Eu consegui conquistar O público jovem Nos meus shows O público A grande massa São os universitários Os jovens E aí tem as crianças Tem os casais De senhorinhas e senhores Que é a coisa mais Bonita de ver Muitas crianças Têm ido nos shows Com viola Com violão Pra tirar foto Eu tenho muitos fãs Crianças mesmo Isso é muito bom Ser uma boa referência Pra geração Que tá vindo Atrás de mim Mas a grande massa O público consumista Do trabalho Que usa as plataformas digitais Que compartilha Que bota no pendrive Toca nas repúblicas É o público universitário O público jovem E eu conquistei esse público Graças a Deus Eu consegui Eles vão ao show E vibra E cantam os modão antigos Que eu faço Como se não houvesse amanhã É muito gostoso ver Os jovens Colocando sentimentos E cantando E fazendo bagunça Eu já tive no seu camarim Eu vi realmente O carinho que as crianças Têm com ela É impressionante E ela atende E recebe todo mundo Com muito carinho Com muito respeito Se o seu celular Quebrou Molhou A bateria tá viciada Qualquer reparo Vai lá na iTech Especializada Apple iTech conserta seu iPhone Em uma hora E tem aí a novidade O iPhone 13 Chegando com tudo Que iTech vai trazer pra você Com exclusividade Faça seu melhor negócio Na iTech Venha com seu celular usado E saia com iPhone Novinho em folha Fica ali Na rua São José 798 Em Ribeirão Preto E também uma loja Em Brodowski Na rua General Carneiro 733 Tudo isso Com toda a garantia De uma especializada Apple iTech A certeza de bons negócios Da música caipira E da viola A gente se alimenta E agora Bruna Viola Toca aquele modão Que te apresenta Sou uma flor Desabrochando Estou aprendendo agora Que o orvalho Vai secando Quando vem romper na aurora Aprendi que pra casar Primeiro a gente namora Sou nova pra namorar Gostar de tocar viola Educação vem de berço Também se aprende na escola Tô uma flor Mata e graça E meu nome é Bruna Viola Sou muito jovem Ainda mais aprendi Com meus pais Que pra se vencer Na vida Temos que correr atrás Nunca atropelar ninguém A hora a gente é que faz Andar com honestidade Pra alcançar os ideais Acreditar sempre em Deus Que logo a gente decola Sou uma flama do grossense E meu nome é Bruna Viola Eu sei que é o menor flasco Quem tem o melhor perfume Eu sei que os casais Separam muitas vezes Por ciúmes Tem muita gente Tem muita gente Caipira com vergonha E não se assume Nega, foge do assunto Pisca mais que vai a lume Tô violeira sertaneja Todo dia e toda hora Sou uma flama do grossense Se meu nome é Bruna Viola Ecopower, Ecopower Sabe tudo de energia solar Ecopower, Ecopower Vai onde você chama Ecopower, Energia Solar Está em todo o Brasil Em todo lugar Projetos industriais Comerciais Residenciais E rurais Economia É com Ecopower Energia Ecopower A maior E agora não é show Pensa bem Ela falou agora do Grammy Latino Às vezes você é premiado com uma música Mas ela foi premiada com um álbum inteiro Da primeira até a última canção Isso é notável Isso é incrível Faz um poporrido que realmente tocou E consagrou você com o Grammy Para o mundo inteiro O álbum estava competindo Como o melhor álbum de músicas de raízes brasileiras Vou fazer um poporrido que eu gravei de caminheiro Com a vaca já foi pro Brejo Que eu gosto demais Eu também gosto E representa as raízes demais Vaca foi pro Brejo do vinil Tchão Carreiro, Rancho do Vale Rancho do Vale Rancho do Vale Foi o primeiro vinil que eu ganhei do meu pai Tchão Carreiro e Pardinho, Rancho do Vale Caminheiro que lá vai indo Pro mundo da minha terra Por favor faça parada Da casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado Oi, caminheiro Leva esse recado Mundo velho está perdido Já não endireita mais Mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedece os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade Estão virando marginais É um ano de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixe o couro no serviço Pra fazer filho estudar Compregar a prestação Para o filho passear Os filhos se vêm andando Fazendo o verde eu cantar Não ouvi o filho dizer Com meu pai nem que gemer Não mandei ninguém casar Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sigo de cá cantando Deus me deu um privilégio Mata, cobra e mostra o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não alejo Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A maca já foi pobre Aô, tinha um carreiro e paradinho Essa moda é tão antiga, mas é tão atual, né? Ela é tão antiga e muito atual, exatamente Tem várias músicas Naquela época os filhos já estavam dando trabalho pros pais De lá pra cá, de lá pra frente foi só pra trás De lá pra frente foi só pra trás E eu gosto muito, esse vinil me marcou muito a minha infância, né? Comparo a música com uma árvore Ela começa lá na raiz e ela cresce, dá os frutos, cai as folhas E a música sertaneja é assim, ela começa na raiz Eu não tenho preconceito com o sertanejo universitário Com essa mistura que os jovens vêm fazendo É, eu não tenho Vamos até no carnaval, né Bruna? E tudo começa lá na raiz A música caipira E depois vem o sertanejo romântico, universitário Então é bacana tá sempre renovando Mas nunca deixar esquecido, né? Bruna, eu queria tirar um pedaço dessa pedra aí Dessa lapidada que você deu Que você contou que Às vezes traz outros estilos pra viola Até o Lulu Santos, que a gente tem o maior respeito Sem dúvida nenhuma Você consegue fazer uma música que não tem nada a ver com tradição Que você toca no teu show Que não tem nada a ver com o que foi gravado em outros estilos Pra viola, só pra galera ver Um pouquinho da tua versatilidade Uma música que você toca em show Que você acha bacana Que não tem Que não é Às vezes não é sertanejo Ou é sertanejo Você incrementou na viola Outro estilo que você trouxe pra viola Posso fazer Os tribalistas ao som da viola de Bruna Viola Você é assim Um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Muito bem Você é do álbum Tribalistas, né? Arnaldo Antunes Carlinhos Brown E Marisa Monte Muito bem retratado, tá vendo? Acho que E a velha infância Na viola e com o violão Fica lindo demais E a gente traz Essa versatilidade Da sua musicalidade Vamos falar um pouquinho Como é que tá Seus projetos aí Pra 2020 2020 Lançamos moda nova 600KM É o nome desse pipoco 600KM Já tá em todas as plataformas digitais Pode ouvir aí Na sua plataforma preferida E o clipe tá lá No meu canal no YouTube O 600KM É 600KM Você está vindo pra onde? Ainda tá É do amor É que tem um amor distante Lé, daqui 600KM Da Daquinha Anápolis Dá daqui Deixa eu ver Em Quasmo e Porada Dá uns lados aí Do Goiás, né Do Mato Grosso Mato Grosso do Sul Música de trabalho Bruna Viola Tá aí nesse novo álbum Que vem 600KM É longe Mas pra buscar um amor Fica bem ali Simbora Eu já tô percebendo Que você distanciou Sua voz na ligação Deixou bem claro Que é um Já sofreu no passado Por amor Mal resolvido E é por isso Que você fica Nessa indecisão Eu sei Que seria loucura Eu te dizer isso Não larga tudo E vem ficar aqui Com mim Qualquer estado Ou país Só por você Eu fico São 600KM Eu sei que você sente Então deixa eu encurtar Essa distância entre nós E mostrar que esse mundo Só conspira pra nós Só pra nós Programa é show Com Cuiabano Lima Oferecimento Sabe em água Bons momentos Começam aqui Família é bom demais Bitrans Integrando o Brasil Com sustentabilidade Troncos Triângulo O melhor equipamento Para você Pecuarista Presidente O melhor equipamento O melhor equipamento É o melhor equipamento Que você sente